É com muita alegria que estamos aqui nesta noite comemorando o 25º aniversário do Colégio Batista Mineiro Martins e também inaugurando a nova unidade aqui no Marileuza. Hoje é um dia lindo, estamos aqui gratos a Deus, gratos a essa cidade, porque comemoramos 25 anos de um trabalho de excelência, aonde outros colaboradores marcaram toda a história da educação aqui. E hoje iniciamos também uma nova história nessa unidade grande Marileuza. E desejamos que seja um trabalho muito abençoado para transformar vidas através da educação. Como é bom olhar para trás nesses 25 anos, vermos o crescimento da nossa rede. Que Deus continue a nos abençoar e que possamos ser um marco nesta cidade. Parabéns a toda a comunidade do Colégio Batista em Martins. Muito obrigado também às famílias que estão escolhendo matricular seus filhos aqui em Grande Marileuza. Que Deus nos abençoe.